Pessoal, pessoal, já não é nem a primeira vez que isso acontece. Conta, pessoal. Tem que contar, companheira. 38. Não. Se o senhor tivesse levantado, se o senhor tivesse levantado, se o senhor tivesse levantado... Pessoal, tem que contar, companheira. Que isso, pessoal? Que isso? Que isso? Que isso? Agressão aqui? Que isso? Agressão? Era só o que estava faltando, né? A câmera está filmando e tudo. Está tudo filmado. Tudo filmado. Tudo filmado. Filma tudo, Márcio. Pode dar close bem de perto. É, eu também acho. Machismo, agressão... Agora, não, não, não! Você ainda não passou. Talvez não. O que foi a senhora? Obrigado.